Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E queria fazer uma introdução em que dizia que Ana Gomes e a sua candidatura a Belém tinham sido as coisas mais notórias a nível de candidaturas à presidência da República desta semana. Mas entretanto, time de rãs decidiu candidatar-se e estragou-me os planos. De qualquer das formas, vamos debruçar-nos sobre a candidatura de Ana Gomes, neste caso a ex-eurodeputada socialista, que deixou de ser eurodeputada não porque o Partido Socialista o quis, mas sim porque Ana Gomes decidiu sair pelo próprio pé. Quem acompanha o trabalho da comentadora política sabe que é uma pessoa que não tem problema nenhum em assumir e apontar os casos de corrupção e compadrio que existem dentro do Partido Socialista. O que em termos comportamentais no paradigma político até me aproxima de Ana Gomes. Qual de nós os dois, entre Gonçalo Sousa e Ana Gomes, qual de nós os dois é que gosta menos do Partido Socialista? Mas é preciso ter atenção porque aquela velha frase do inimigo do teu inimigo, teu amigo é, não creio que se aplique aqui ou até em outros contextos históricos. Por exemplo, os Estados Unidos e a União Soviética batalharam juntos na Segunda Guerra Mundial para derrotar a Alemanha Nazi, mas umas décadas depois estavam os Estados Unidos a derrotar a União Soviética na Guerra Fria. Numa altura em que se adora falar de extremismos, Ana Gomes veio dizer que a candidatura de André Ventura à presidência da República representa a extrema-direita. O que a mim não me causa perplexidade alguma, não porque André Ventura representa a extrema-direita, porque não representa de todo, o que não me causa estranheza alguma é o facto de alguém que militou num partido extremista como o MRPP no passado venha dizer que um partido como o Chega é um partido extremista à direita. Porque bem sabemos que partidos extremistas à esquerda, como é o caso do MRPP, fazem com que qualquer coisa à direita de uma social-democracia portuguesa seja considerado extrema-direita. Mas é preciso ter atenção que o grave não é a candidatura de Ana Gomes à presidência da República. A candidatura de Ana Gomes, tal como todas as outras, fazem parte do processo democrático e, acima de tudo, da participação democrática. Agora, o que é grave é termos uma pessoa que é militante do Partido Socialista e que representou o Partido Socialista na Europa a não ser apoiada pelo Partido Socialista. Porquê? Porque Ana Gomes funciona como uma espécie de Inspector Max, que morde os tentáculos do povo socialista a nível da corrupção. E isso não deve agradar nada a António Costa. Se ainda acham que o sistema político em Portugal não está podre, então eu aconselho-vos vivamente a repensarem as vossas ideias e as vossas perspectivas relativamente a Portugal. Isto porque ter uma candidata socialista, que não é apoiada pelo seu próprio partido, mas ter uma pessoa como Marcelo Rebelo de Sousa, que era o rosto da oposição há 20 anos atrás, a ser apoiado pela sua oposição há 20 anos atrás, é algo que prova a falsa democracia em que vivemos e, acima de tudo, o Gramsciismo que está regente na mesma. Este vídeo não serve para apoiar Ana Gomes de todo, até porque muitos de vocês que acompanham este canal há mais tempo já devem ter reparado numa coisinha ou duas que há alguma divergência ideológica entre a minha forma de pensar e a forma de pensar de um socialista. mas é um vídeo para chamar a atenção que a idoneidade e o bom senso convêm estar acima de tudo o resto, nomeadamente da corrupção e do compadril. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Metam like, partilhem e subscrevam e, acima de tudo, cultivem-se. Até à próxima!